Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Na semana de combate à infecção hospitalar, o Jornal de Mato Grosso vai ensinar você a se proteger de vírus, germes e bactérias, com o simples hábito de lavar as mãos. Essa atitude ainda é a melhor maneira de se prevenir contra diversas doenças. Você já parou para pensar em quantas coisas pegamos durante todo o dia? Em quantos lugares passamos a mão? É, é a mesma mão que coçamos os olhos, que levamos a boca, que pegamos na comida. Essa é a principal via de transmissão de micro-organismos. E para evitar o contágio, a higienização correta é fundamental. Quanto tempo você acha que você gasta em cada lavada? Uns 3 segundos, 5 segundos, não sei. E para comer esse pastel, você lavou a mão antes? É, não. Tenho o costume de lavar, não é lavar com aquele sentimento de culpa, que tudo que você pegar tem que lavar a mão, não é por aí não. Mas tem hora que não é preciso lavar a mão, não. Uma pesquisa mundial constatou que 40% das pessoas não tem o hábito de lavar as mãos depois de ir ao banheiro, por exemplo. Para que as mãos fiquem bem limpas, a assepsia dura em torno de 15 a 30 segundos. Já para os profissionais da área de saúde, a higienização é ainda mais criteriosa para evitar casos de infecção hospitalar. Esta enfermeira explica como fazer o procedimento correto. Eu preciso abrir a torneira com a mão que eu uso menos. É importante também, antes de abrir, tirar o relógio, anéis. Então nós abrimos a torneira. Pega um pouco do sabão líquido, que é o sabão ideal. Eu vou lavar palma. Eu vou lavar o dorso das mãos. Tá? Eu vou lavar entre os dedos. E depois eu lavo cada dedo. Das duas mãos. Depois eu vou lavar as unhas. Depois disso a gente lava o punho. E a partir daí eu enxaguaro a minha mão. Estudos indicam que o simples gesto de lavar as mãos reduz em 50% o índice de mortes por diarreia. E em 25% os óbitos por infecção respiratória. E além disso, outras doenças também podem ser evitadas. Agora nós estamos na época da conjuntivite. E a conjuntivite, um principal veículo é a mão de transmissão. Tanto que se você tiver alguém com conjuntivite em casa, tem que orientar a pessoa. Não usar a mão que coce um olho, coçar o outro olho sem lavar as mãos. E até o lencinho ou guardanapo que ele estiver usando para um lado da conjuntivite, é bom não usar no outro. Porque pode passar o vírus da conjuntivite para o outro olho. E não custa lembrar a importância de lavar também a torneira antes de fechá-la. Já que ela também pode reter vírus e bactérias. E aí